9.. 8.. 7.. 6.. 5.. 4.. 3.. CPR e a crew está indo! Etchy Blinks! Minhas pura porra são amandarão original! Aí, Otário, encosta na parede, o terror voltou. Vai, 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 vai Levanta um brela pro alto sarna estucar da favela Um pão de cavalo branco bate a brisa e já era Garotipi na bunda chacoalhando a boneca Garotipi na bunda chacoalhando a boneca Esse é o DJ Blake esbarulhando a favela Esse é o NJM no comando do Mandela Garotipi na bunda chacoalhando a boneca Garotipi na bunda chacoalhando a umbrela Vai sentando devagar, vai quicando sem parar Vai sentando devagar, vai quicando sem parar Ganha DJ Blake esbarulhando a boneca Lança as pura porra, só manda ela um original Vai, 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 vai Um SEO que tá no top e no paredão, então pega Levanta a um brela pro alto, um sarro nas chucadas favelas Ele levanta a um brela pro alto, um sarro nas chucadas favelas O pão de cavalo branco bate a brisa e já era Garotipi na bunda chacoalhando a boneca Garotipi na bunda chacoalhando a boneca Esse é o DJ Breaks barulhando a favela Esse é o NJM no comando do Mandela Garotipi na bunda chacoalhando a boneca Garotipi na bunda eu vou chocando a umbrella Vai sentando devagar, vai quicando sem parar 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 Vai sentando devagar, vai quicando sem parar